Olá galera, assistindo o canal Rodrigo Baltar, pessoal, chegou uma paradinha nova aqui que eu quero mostrar pra vocês. Desnecessário e desrespeitoso, pessoal. Vou fazer o unboxing aqui, provavelmente não vai ficar muito bom porque eu tô aqui sozinho, né? Então eu vou tentar abrir e filmar ali pra vocês ao mesmo tempo. Vou ligar, talvez a gente faça alguns testes em live, não sei se hoje ou amanhã, mas depois eu vou fazer um review completo sobre o que eu tô achando do console, beleza? Já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e vamos lá abrir o Poderoso Pro. Então vamos lá, pessoal, talvez o som fique um pouco ruim aí, apesar de que todo mundo já tenha visto o unboxing do Desrespeitoso Pro. Cabo HDMI safado, safado da Sony. Deixa eu ver o tamanho dessa p***. É, cara, meio meia dessa p***. Um pezinho. Controle novo. Mais um pra coleção aí, pra dar drift. Se bem que nenhum meu deu drift, né? Aliás, só um, mas eu consertei. Aqui tem o manual do console. Vamos ver se o meu veio com 32 Teraflop ou 16. Acho que ele é 32 o meu, hein? Não sei se... Não tem p***. Não tem p***, não tem p***. Nada. Nossa, mano. Vou tirar ele daqui, ó. Ó, galera. É mais bonito do que o outro. Realmente, essa linha preta aqui dá um... Tchã, mas... Agora, ele aqui na frente só tem duas USB-C, né? Os cabos que eu tenho grande aqui não são USB-C pra USB-C. E aqui atrás... Ele tem duas USB também, né? Uma porta LAN e... Uma HDMI. Deixa eu botar um do lado do outro aqui, pessoal, pra vocês verem. Um do lado do outro, ele é... É bem menorzinho, é um pouco menor, né, cara? Um pouquinho menor. Agora, o meu tá impecável, filho. É um pouquinho menor só, cara. Um pouquinho de nada, de nada, de nada, de nada. Ele é mais fino, né? Mais fino. É o Wilson. Bom, eu não sei se eu tô enquadrado aí na imagem, né? Eu tô... Aqui... De joelhos... Pra falar um pouquinho sobre o console. Deixa eu botar pra cá. Só um tiquinho. Bom, pessoal. Eu... Comprei o console porque... Eu queria ter... O melhor. Eu queria... Poder jogar com mais qualidade no PlayStation. Embora seja... Pouquíssimos jogos, né? Os jogos que... Tão vindo multi-plataforma. Eu tô jogando no PC. Mas dependendo da qualidade que eles vierem agora no Pro. Eu vou jogar no Pro. Vou dar uma preferência por enquanto ao Pro. Pra gente poder... Testar e tal. E a única coisa que eu tenho pra fazer com esse console hoje. É testar os jogos que eu já joguei. Né? Jogos que eu sei que ficaram muito ruins. Como Final Fantasy XVI. Final Fantasy VII Rebirth. Alguns outros que eu tenho. Horizon e tal. Jogos que eu tenho aqui. Eu vou testar. Eu vou fazer um review pra vocês. Né? E vou... Vou dar a minha opinião. No final das contas. Em relação ao preço do console. Que é o que tá pegando ali pra todo mundo. Ai, minha perna. Tô doendo. Cara, que foi na academia. Manei pra cara. Cara, em relação ao preço do console. Cara, 7 mil reais é muita grana. Todo mundo sabe disso, né? Eu fiz um vídeo falando que o console, pelo que ele tem, pelo que existe no mercado hoje. Ele não tá caro. Ele tá no preço. Se você garimpar, você consegue montar um computador com uma placa NVIDIA. Com um processador mais novo. Você não vai achar um processador antigo igual do... Você tem todas as vantagens de ter um PC. Né? A Sony cobra pelo ecossistema dela. Então, sai elas por elas ali. Então, você montar um PC e o PlayStation 5 Pro. Eu sempre vou preferir o PC. Pra mim, o PC é a melhor plataforma. Mas eu não gostaria de ficar de fora. De jogar os jogos exclusivos da Sony. Embora só tenha aí o Ghost of Yotei. Né? Pra gente planejado. E eu quero jogar ele numa qualidade decente. Porque o PlayStation 5, infelizmente, ele não vinha entregando isso. Ou era 30 quadros ali em 4K fake. Ou era, por resolução, caindo muito ali. 1440p caindo ali pra quase 720p. Uma coisa horrorosa. Só que eu acho que o principal ponto do console... Não é nem o poder do console, cara. Eu acredito que o principal ponto dele seja o preço que ele chegou aqui no Brasil. E não o preço que a Sony tá cobrando no final das contas. Porque as pessoas tão reclamando no mundo inteiro. Ele veio muito mais caro do que o base. Muito mais caro do que qualquer videogame foi vendido. Acho que o PlayStation 3 talvez tenha sido mais caro. Não tenho certeza. O fato é que aqui, no Brasil, a gente incrivelmente multiplica o dólar por 10. Por 10. Né? Então, o console que é 700 dólares nos Estados Unidos. Chega pra gente aqui a 7 mil reais. E não adianta a gente ficar... Ah, vou boicotar aqui, não sei o que. As pessoas compram, cara. As pessoas querem comprar. Ah, porque o brasileiro não tem dinheiro. Cara, se você botar 1% da população brasileira, a gente pra caralho. Nem que tem dinheiro. Nem que compra. Né? Então, uma coisa é você criticar o console pelo preço que a Sony tá pedindo. Outra coisa é você criticar o console pelo preço que o console chega aqui no Brasil. E muitas pessoas aí já falaram da nota fiscal, que é mais de... Eu não vejo com nota fiscal aqui, né? Tá só na internet. Falando que é mais de 4 mil de imposto. Ou seja, é um absurdo. Total. Aqui, pro brasileiro ter alguma coisa decente, o cara tem que dar, fazer, dar os pulos dele. Né? Nem que seja você vai viajar pros Estados Unidos, você paga 700 dólares na porra do videogame, ou você traz, porque você tem isenção de até acho que 2 mil dólares, né? Alguma coisa assim. Quando você viaja. Então, cara, a intenção é realmente f*** quem tá aqui no Brasil, né? E a gente que tá aqui não tem direito a ter nada atual. A gente viu a AMD soltando processador novo. Ano que vem vem placa de vídeo da NVIDIA, vem placa nova da AMD. Tudo vai ser caro pra caralho. Tudo vai ser proibitivo aqui no Brasil. Você não vai conseguir usar, comprar de segunda mão, nada. As atuais, porque as pessoas estão vendendo com preço de novo. Você não vai conseguir importar, porque o governo deu um jeito de barrar todas as importações. Então é isso, cara. Infelizmente, se você quiser ter um pouquinho de qualidade a mais, você vai ter que pagar muito mais caro por isso. Muito mais caro. Se não te incomoda, Playstation 5, base, fica no base, cara. Se não te incomoda, fica no base. Você que joga na televisão, longe do console, talvez você nem veja as diferenças que eu vejo. Eu jogo muito perto, né? Eu jogo no monitor. Então, pra mim isso faz diferença. Se eu não trabalhasse com isso daqui, provavelmente, talvez a minha consciência não deixasse eu gastar isso tudo no videogame. Mas eu trabalhando com isso, é uma boa desculpa que eu tenho pra poder ter o melhor. É lógico que eu ia querer ter o melhor. Talvez eu ficasse chateado porque a Sony não deu atenção devida ao Playstation 5, base, na minha opinião. E aí já soltou o Pro. Por isso veio o vídeo do BR lá, desnecessário, desrespeitoso. Tem fundamento. Só que eu não ia deixar de ter vontade de ter, né? Eu quero ter, vou testar. Depois a gente faz um review completo. Agradeço a todos aí que seguiram a saga do Poderoso Pro. E agora que venham os testes, beleza? Fica por aqui, pessoal. É nóis. André Galeraço, tamo junto. E agora que venham os testes, beleza?